Um mundo a ganhar. A América Latina está caminhando para um novo período de luta social. As consequências da crise econômica e sanitária provocada pelo Covid-19 impactaram duramente em uma região marcada pela desigualdade e por um período anterior de grandes mobilizações sociais no final de 2019. A mobilização de massas abalou mais de um governo na região e também abriu um novo caminho para a esquerda em nossos países. Junte-se a nós nesse terceiro episódio de Um Mundo a Ganhar, onde teremos a participação de camaradas do Brasil e do México para falar sobre o panorama político e social atual na América Latina após um ano do início da pandemia. Um Mundo a Ganhar é uma produção da Alternativa Socialista Internacional, uma organização socialista de luta presente em mais de 30 países, aberta a todas aquelas e aqueles explorados e oprimidos pelo capitalismo. Por um América Latina socialista e unida. Junte-se a nós.